Salve, salve, vengados e vengadores. E aí, mozão? Gente, oficialmente começou o Diário da Reforma. É, papai, vai começar a... O que é o Diário da Reforma? Gente, pra quem não sabe, existe um quadro... Pra quem não sabe, pra mim também, né? Pra você também. Fala. Existe um quadro no youtuber aí das blogueiras, que elas colocam o Diário da Reforma, o Diário da Obra, quando elas vão construir uma casa, qualquer coisa. E eu sou viciada nesse quadro. E a gente vai fazer o Diário da Reforma da loja do Bem da TV. É isso. Mostrar tudo que a gente vai mudar. É isso. Já começou. É isso. A Sati falou assim, da loja do Bem da TV. Infelizmente, no YouTube, a gente não mostrou nada ainda. Estamos dentro da loja do Bem da TV, irmão. Esse espaço aqui começa uma reforma absurda, onde a gente vai atender você, vai atender o seu projeto, onde a Avenida Anton Von Zubem 2453, em São Paulo? Não, no interior de São Paulo. Campinas. Vai ser aqui, mano. Um espaço grande. Olha os nossos elevadores. Já tem elevador aqui. A gente vai falar todos os planos hoje, porque a gente vai falar, falar, nada vai acontecer hoje. E aos pouquinhos vai acontecendo. Vai ser uns 20 a 25 dias de reforma, se tudo der certo. Sempre tem imprevisto para a reforma. Ouça, todo mundo vem desanimar nós, né, com esse negócio de reforma. Ah, e falaram, olha, cada hora fica mais caro, atrasa. Mas, gente, o que vai ser diferente? É a primeira obra nossa. Vai ser entregue no prazo. No valor que a gente pagou. Não vai gastar tanto. Não vai ter nada de surpresa. É isso. Rapaziada, a gente está muito feliz e também muito preocupado, porque o negócio é difícil, irmão. É difícil. Monta a loja, o buraco é mais embaixo. Isso aqui sempre foi o meu sonho, tá? Eu e a Sati, a gente sempre falou, quando a gente conseguir chegar no nível de estar numa loja, a gente produzir no nosso conteúdo, na hora que eu precisar gravar, parem as máquinas. Os meus inscritos reclamam que o áudio está ruim. Agora aqui eu tenho autonomia para falar disso. Como que eu vou falar de uma empresa parceira? O cara está colocando difusor, precisa atender o outro logo depois de mim. Como que eu vou falar para o cara parar, não fazer barulho que eu preciso gravar? É bem difícil. Fica difícil para a empresa parceira. Aí sabe o que eu falei? Eu vou meter uma loja, irmão. Vou meter uma loja e está aqui a loja. para atender meu inscrito. Olha o tamanho dessa loja. Azul Smurf. Não é azul Smurf, né? Um azul monstro. Aqui vai ficar os carros, vai ter dinamômetro, vamos fazer remap, vamos ter difusor, envelopamento. Vai ter muita coisa que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Rapaziada, olha que monstro, velho. Está vindo uma fachada nervosa aqui. Aqui na frente a gente vai mudar essa fachada, vai entrar uma placa de ACM. Eu não sei direito como que é. Essa moça aqui vai explicar para nós. Gente, a placa, imagina um carro Black Piano. Tipo esse. Tipo esse. É exatamente uma placa preta desse jeito. Vai precisar entrar carro aqui dentro? Vamos dar uma interrompida na explicação para a chegada dos andames. É andames isso aí? Para pintar tudo. É que é grande o barracão, né? É gigante, é enorme. Chama nos andames, papai. Diário da reforma da loja do Benga TV. Então vamos lá. Vai ter aqui um painelzão monstro de ACM, que é um negócio aqui, tipo uma letra 3D. E vai ficar aqui em cima, ó. Monstruoso. Nessa cor, bem parecido nessa cor, que é um preto brilhante. Rosão, então vamos lá. Aquela placa ACM, já vamos mostrar o que é na prática, né? Uma placa ACM preta com o logo em relevo 3D. Para o pessoal entender onde. Vai gesticulando com a mão. Nessa parte branca aqui, ó, de pé. Estou aproximando nela. Isso, vai ser exatamente aí. Vai ser inteira ali. Ela fundo inteiro preto, como se fosse assim, nessa cor fundo preto. Fundo preto. O logo do Benga TV em branco e azul smurf. Qual o logo? Esse que está no YouTube aqui. O logo do YouTube. Eu vou colocar a foto da fachada. Tem como colocar na edição? Não. Ah, amor, tem? Eu faço, vai no KineMaster? Então tem. Então eu vou colocar a foto da fachada para vocês terem uma ideia. E à noite, esse logo vai estar todo iluminado. Então, gente, vai ser... Quem passar na pista... É, vamos falar. Quem passar na pista. Que pista? Santos Dumont. Não tem como você chegar em Campinas sem passar por aqui, irmão. É impossível. A Santos Dumont vai terminar lá no centro de Campinas. Pouquinho carro vai passar aqui, né? Vendo o Benga TV. Agora para vocês entenderem. Olha como que abre o ângulo bom da câmera. Olha o tamanho dessa loja, irmão. Chama, imagina com o logão monstro. Ouça, e a parede toda preta, né? Não vai ter nada de azul. Não vai ter nada de azul. Vai ficar lindo, cara. Imagina, tudo pretão, só com o logo ali. E aí vai estar escrito do lado ou embaixo? Já decidiu isso aí ou vai decidir? Eu acho que pode ficar do lado. Do lado? Tipo, difusor, remap... A gente vai escolher seis palavras de coisas que a gente vai fazer. Serviços que a gente vai fazer aqui na loja e a gente vai colocar na fachada. Difusor, remap, suspensão... Tem iluminação e LED. Iluminação e LED. A gente falou, falou? Ou não falou? Falei, que a letra vai ficar todo iluminado. Vai lá, Zilão. Mostra para nós aqui. Placa ACM. O que é? É ACM, né? Material de alumínio composto. Então é um revestimento em alumínio pintado e ele é composto por duas chapas de alumínio, né? Ô, Zilão. Você foi o que mais gostou dessa fachada. Você me cobrou uma boa fachada, né? É, eu vi a fachada numa loja aí que eu gostei bastante. Eu falei para o Plinão, vamos fazer igual? Modelinho, estilo de loja. O Plinão já abraçou a ideia. É bonito, né, Plinão? Por isso que você... Vai caro. Caro. Infelizmente. Vamos passar o preço, Sá? Vamos passar o preço? Eu acho que a gente pode passar o preço de orçamentos de lojas normais e da parceria mostra que a gente conseguiu, né? Isso. Para fazer exatamente essa fachada em loja que não é parceria com a gente ficou em 14 mil reais. A gente, Benga TV, ficou em nove? Foi oito e oitocentos. Quase nove mil. Oito mil e oitocentos reais. Com o Matheusão, né? Escrito nosso, que vai estar aqui. O cara acompanha nós. Ele que faz os adesivos. É, vou até mostrar. Está vendo esse adesivo aqui? Sabe quanto sai cada adesivo desse? Vinte e oito centavos. É muito barato. Não, eu posso falar. Eu posso falar porque ele faz preço de custo, do custo mesmo. Porque a gente pega em grande quantidade. Eu acho que ele teve o lucrinho dele aqui. Tem que ter também. Ninguém trabalha de graça, né, caralho? É parceria, mas a gente fala parceria ganha-ganha. Ganha-ganha, é isso. Então vai estar insano aqui. Vai ter um logo, uma fachada insana. E foi o que eu falei para a Sá. O Benga TV digitalmente já é o Benga TV. É quase 300k no Insta. É quase 100k aqui no YouTube. Agora precisa ser presencialmente. Então quando o cara chegar aqui, irmão, ele vai tomar um susto. E o Sá, aqui de primeira mão, eu já estou vendo, vai ter que mudar aqui. A gente falou que não ia mudar o vidro aqui da frente. Vai ter que mudar. Isso aqui está muito sem. Tá bom. É, ele fala um monte de coisa que eu tenho que fazer. Aí quando a gente abre o Santander, eu falo, Sá, não vai fazer nada. Vamos abrir. Não, mas eu acho que tem que mudar. Fala aí, Zilota. Vai ficar uma fachada muito moderna, né? Cara, tem que mudar, porque a fachada é muito moderna e isso aqui já é desatualizado. Gente, se depender desses dois, eles quebram tudo, colocam tudo de vidro. É, exatamente. Aqui a gente é mais mão aberta. Financeiro já sabe como é, ele segura ali. Exatamente. Um completo outro. Cara, eu acho que a gente vai ter que realmente trocar para ficar mais moderna, tirar. Pode ser que de imediato não, no primeiro mês, mas, mano, marcha. Agora a loja do Benga TV já é realidade. O mais difícil nós já temos com esse barracão imenso. Vamos dar um tour e ver o que vai estar em cada lugar, sala de espera. Estou feliz demais. Estou feliz demais. Loja do Benga TV, mano. Muito obrigado a todo inscrito que compra número. Muito obrigado a todo inscrito que compra difusor. É por conta disso que a gente está abrindo isso. E a gente vai atender você e modificar seu carro. Bom, amor, vamos lá então fazer um tour, começando pela sala de espera para o pessoal entender. Vamos ver esse lugar transformando. Entrou na loja que vai ter a sala de espera. Sala de espera. Aqui, eu não sei se no começo, mas o nosso objetivo é colocar aqui um sofazinho, um videogame. Enquanto você está esperando o serviço do seu carro fazer, você está aqui descontraído, entretido. Então, não tem aquela coisa chata de ficar esperando. Que sempre foi um BO meu e do Zilão. Zilão, fala aí. Ficar esperando em loja é chato. É, mosquito, cara. Se ficar lá não tem onde sempre está. A gente está tudo sujo, só graxa e tal. Então, tem que ser um negócio... Tem que ter um espacinho top. Calor. Como que meu sogro chegou com ar? Quantos BTUs? 24? 4 mil BTUs. Vai ser o ar daqui. Então, pode ser a blusa de frio. Não, para vocês entenderem. Vai ter um arzão monstro ali de 24 mil BTUs. Se você não sabe, é muita coisa que vai pegar toda essa sala. E essa? Essa aqui é a sala de espera para você ficar jogando o seu videogame. Eu falei em Playstation, mas vai ser em Xbox, viu? Porque tem mais jogo para jogo de corrida. Zilão, vai jogar FIFA aqui, irmão? Vai. Está tirando. FIFA é uma bosta. Vai ter aqui Gran Turismo, Forza, GTA, Fórmula 1. O GTA também só para os caras se matarem, para pegar os zapizinhos. É, gente. Fazer um zapizinho da hora. Top. Então, aqui a sala de espera. Grande, hein, papai? Grande. Tem que respeitar. Isso vai ser reformado, né? Isso, é. Fala, fala. Agora é com você. Isso vai mudar. Vamos colocar um piso laminado aqui bem bonito. O que é piso laminado, mano? É aquele piso tipo madeira que tem aquelas placas. Tem que falar assim, porque aqui a gente se entende de carro. Banheiro. Vamos mostrar o banheiro. Rapidinho, aqui na loja a mesma coisa. E não reparem que agora isso daqui virou uma casa. Os pendeiros vão dormir para integrar a rafa, para integrar a rafa. Cinco dias no... Temos energia! Temos energia! 21 dias, isso daqui vai ser uma casa. Top, top. E nós vai agregar. Vamos chegar com café, chegamos com fanta hoje. A gente vai mimar esses caras aí para os caras entregar o mais rápido possível. Para vocês entenderem, então, mozão, aqui vai ser o quê? Aqui vai ser... AliExpress. Fala assim, AliExpress. AliExpress de Campinas. Exatamente. Aqui vai ser onde você vai acertar o seu serviço, vai ter a secretária. A secretária, estrategicamente, ela vai estar aqui isolada. Só que para você chegar até ela, você vai ter uma tentação. Aqui vai ter manômetro, aqui vai ter capinha de chave, aqui vai ter pedaleira. Irmãozinho, tudo que tem no AliExpress, adesivo, chafeiro, máscara. Capinha de chave. Precisa usar máscara aqui, viu? Usar máscara. Máscara. Banho a máscara. Mas não vai usar. Ou vai? O banheiro. Vamos mostrar a banheira. Banheiro. Vou falar bem a verdade. Se a gente quisesse abrir a loja hoje com o banheiro assim, a gente já ia estar na frente de muita oficina. Muito oficina. Porque assim, não importa. Gente, o banheiro pode ser feio. Limpeza tem que ter. Entendeu? Mas vai ter mudança. Isso aqui vai mudar tudo e a gente vai deixar o banheiro sempre limpo. Aqui no banheiro, gente, pensa num negócio caro. Caralho, caramba burro, amor. Pensa num negócio caro. Mano, o teu carro de turbina é barato, velho. Eu tinha que ir com o seu carro de turbina e é muito barato. Vou dizer, vamos dar um tapa nesse banheiro e deixar ele todo branquinho, bonitinho e o mais importante, sempre limpo. Isso, isso. Quem é mulher que está me assistindo aí, vai em oficina de casa. Eu não vou citar nomes, mas a gente já foi muito que você não tinha que fazer, né? Eu tenho que procurar a pasta de gasolina, porque eu não tenho corretas, não. Quase todas, quase todas. Os zilotas, os zilotas, você está na lista aí? Estou filmando um piquinho. Ah, que da hora, tá top. É quase todas, é quase unânime. Aqui não, né? Vamos sair do banheiro, está preso aí. Então, rapaziada, para vocês entenderem, o orçamento não deu, mas isso aqui vai mudar. A privada vai mudar. Vai mudar. A privada vai mudar. E vai pintar tudo de branquinho aqui e sempre manteremos limpo. Vamos mexer com graxa, vamos mexer com difusor, mas sempre limpinho. Mozão, eu já estou muito animado, só mostrando a sala de espera, mas vamos para a parte melhor, que é a hora de trabalho. Agora eu quero o zilão comigo, que o zilão vai falar onde que ele vai ficar. Rapaziada, vai ser aqui onde que a gente vai começar a fuçar os seus carros. É o principal, né? Onde vai acontecer tudo. A mágica, né? É aqui que o carro chega alto e vai sair raspando onde quiser, a lombada, porque só trazer que ele vai fazer. Vamos falar do elevador? É, vamos tirar essas duas salas que tem aqui, que a gente vai manter só uma sala. Mas não nesse material? Qual que é o outro material? É drywall. É top, né? É para a galera saber, igual o da Lantec, que a gente sempre está lá. Qual o da Lantec, branquinho, bonitinho. Top, porque esse aqui já foi, né? Passado isso aqui. Isso aqui eu lembro na época da igreja que eu ia, 2010, 2012, tinha isso aqui, era lindo. Hoje não mais, né amor? E aqui a gente vai deixar top. Deixa top. E aí o elevador vai lá para o fundo? Vou lá para o fundo. Mantenha uma salinha para mim, né? Para eu editar. Tenho uma salinha para o venha, né amorzinho? Abre história, dá recado nos Easter, sempre com fundo padrão. Top. Como a gente sempre sonhou, né rapaziada? É bem bom. Top. Então, os elevador lá no fundo. Para você entender, esse elevador aqui é classe A, irmão. Não tem elevador melhor que esse aqui no mercado. É o mesmo da Multirodas. Essa marca aqui, não sei falar o nome, mas eu sei que é top. Por quê? Porque quando eu estava comprando ele, o Bruno, que é um inscrito meu, eu falo assim, Plinão, existe elevador mais barato, mas não compensa não, irmão. Esse aqui é o classe A, ele fez um preço muito bom para a gente abrir o jogo. Ele lucrou 300 conto nesse elevador, irmão. Ele lucrou 600 reais, então 300, 300. Imagina uma venda aí de 13 mil reais, ele lucrou 600 conto, porque passou quase que o custo para a gente. Mas só que a nossa loja tem dois elevador top. E não precisa mais que isso, porque até a gente nem tem mais espaço. Um com certeza é só para difusor. O outro, serviços gerais. Dar um pipe, trocar pressurização, ou alguma outra coisa. Um vai ficar alugado só para difusor, porque é um serviço que a gente vai ter demais. O difusor você pode vir aqui na loja e instalar. Já foi a época da pré-venda. A gente abriu no Insta só para ver como que era a clientela. Ô, Sá, quantas pré-vendas teve para instalar aqui na loja em média? Já vendidas aqui, tem acho que 28, quase chegando a 30. Para instalar aqui. Para instalar aqui. E para enviar também uns 25. Então, e a gente mostrou, fez propaganda. Vira por causa da luz, né? A gente tem que acostumar com isso aqui. Aqui fica bom. A gente fez propaganda, a gente nem tinha o espaço, a gente anunciou e vendeu. Gente, a gente fez, na verdade, uma ou duas propagandas no Instagram, depois a gente parou. Pegou um difusor que a gente tinha lá. Porque a gente falou, vamos ficar sem estoque, a loja vai abrir, a gente já vendeu tudo na pré-venda. Então, é isso. Agora, quando a gente abrir, vem até aqui, pode colar com qualquer carro, irmão. Mano, só cola. Três polegadas, cola, cola. A gente fabrica o difusor, a gente faz o seu difusor na hora, se precisar aqui. Porque difusor, a gente vai ser referência. Só que agora, a gente começa outros serviços que a gente vai ser referência e eu queria chamar minha loirona aqui, que no YouTube é conhecido como a loirona. Só, rapaziada. Na live, tá ficando bonito. Cada dia mais bonzinho. Agora mudando, hein, pai. O Zilão, você calou minha boca da Sat, ficou melhor assim do que seu cabelo antigo, mano. Sério, mano? Tá top, mano. E o pessoal criticou antes, hein? Você tá vendo? E você e o seu meninão aí embaixo sabe, né? Como que tá a fase? Tá boa demais, tá voando. Play the bird. Os directs que eu vejo o senhor falando, é possível. Nunca chegou nada pra mim, porque os caras sabem que eu sou casado, né, mozão? Muito bem casado, né? Se chegar também é pouco. É pouco. Agora o meninão tá mostrando. Ô, Zilão, vamos passar mapa aqui? Vai ter remap? Vamos passar mapa, cara. Já pode até falar, já. A gente vai pôr as que o Dino aqui, né, Plinão? É, porque pra ele ficar as trombetas de inferno ficarem ali pra pista, né? Porque imagina, passando Smurf, passando todos os carros capir direto. Acho que é ali, né, Zilão? Então esse vai ser meu cantinho, vai ter o Dino já. O tio Benga vai ter essa linha dele, e eu vou ter meu Dino ali pra atualizar o carro dos clientes, cara. E posso contar amanhã? Amanhã, amanhã? Pode falar. Pode falar. Amanhã a gente já tá indo lá trombar o pessoal da DWR pra gente já fazer todo o treinamento. Vai aprender a passar mapa? Vai aprender. Qual vai ser o seu primeiro carro? Meu primeiro carro, o Benga Chu, parceiro. O moleque tá com moral. Quem que vai preparar o UpGTI no Brasil do Benga TV? Vai ser algum parceiro? Não, vai ser o Benga TV pela pessoa do... Zilão. Zilão Canhão, que Zilão. O seu nome de guerra é Zilão Canhão, caralho. Quero ver andar na frente do Pepper Zila. Então, rapaziada, o Benga TV vai passar mapa, o Zilão vai estar aqui te atendendo, passando um mapa flex. Ai, Plinio, eu quero andar na frente de todo mundo. Vai procurar outra preparadora. A gente, a Zilota, já andou na frente de muita gente. Custa caro, hein, Plinio? Custa caro, isso que eu ia falar. Custa caro, assim. O Smurf, o Pepper Zila, que pagou, né? Pra quem vive disso, cara, é da hora, é show e tal, mas pro cliente, se eu não tivesse garantia nem nada, que teoricamente não era pra ter, ia morrer. Até uma teoria, não foi garantia. Fortesia. Fortesia. Quanto que seria um motor zero do Up? 17.500 na fábrica. Imagina, imagina eu falo, 4.000 de mão de obra. Imagina chega um inscritão emocionado no último, como a gente sabe que é normal, porque o Up emociona. Plinio, eu quero aqueles mapas pra andar na frente. Aí o Zilão coloca, porque esses mapas existem e a gente tem, mas só ele que vai usar. Não quero nem no Smurf. Se quebrar ele, que assuma a bucha, porque o carro é dele. Eu quero esse mapa, Plinão. Aí ele põe. Aí ele quebra o motor. Aí ele vai jogar no grupo do Facebook que ele assinou o termo ou que o Benga TV é uma bosta ou que o serviço é uma merda. Então por isso que aqui você não tem um mapa comercial, um mapa rodável. Todos os mapas que saem de qualquer loja preparadora de carro tem que ser rodável, tem que ser comercial. Fala, Gilão. Deixa eu fazer um adendo aqui. Tem gente, por exemplo, quebrou o motor. Por mais que o cara assinou um termo, tem gente que não gosta de nós, do Benga TV, vai usar isso para falar, os caras quebram o carro. É o que os caras mais quer, Gilão. Pô, o cara ele assinou o termo, ele quer andar na frente. Cavalo anda, cavalo deve. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Essa é a visão. Melhor não fazer. Então, rapaziada, remap, para qual carro? Linha Volkswagen turbo em geral. Os aspirados, vai dar para fazer remap? Vai dar. Não vamos garantir ganho de potência, tá? Não vamos garantir ganho de potência, mas a pipocada, por exemplo, aqueles pipocos, vai dar para fazer muito carro aspirado. Você vai ter que vir até aqui na Avenida Anton Von Zubem 2453 para entender e para saber o que a gente dá para fazer no seu carro. Mas a gente vai mexer, mexer, modificar e modificar, papai. Ó, rapaziada, para vocês entenderem. Então, finalizou o Dino aqui. Dinamômetro, é isso aí mesmo. Um mês para chegar, por isso que a gente não vai vender remap de imediato. Um mês para chegar. É, mas na verdade, Sati, falaram 20, 25 dias, vai dar quase tudo junto, né? É. O remap, a reforma. Praticamente tudo junto. Graças a Deus, não conseguia abrir praticamente como... Mozão, o que aconteceu aí? Fiquei nervoso, dei um soco? O que aconteceu? Gente, chegamos aqui, o homem é tão pesado, sabe? É. Muita potência. Muita potência. Deixa eu falar. Chegamos aqui, o piso estava desse jeito, mas o proprietário vai pagar, a gente vai consertar isso, vai deixar um piso bonitinho. Qual que é o nome desse piso, mano? Epox, eu acho. É um piso caro, velho. É, não é feio mostrar aqui. Vamos mostrar ali, ó. Onde essa linha, a ideia é ficar assim, ó. Mais ou menos assim, né? Olha como que é top. O cara falou que vai pagar, né? Porque eu não tenho dinheiro não, Sati. Eu espero que ele pague. Pelo amor de Deus. A gente já pegou o imóvel assim, então ele vai consertar essa parte e aqui e daqui pra nós a gente dá um talento, pinta, mas também não vai trocar porque é caro, tá ficando tudo muito caro, a gente tá assustado, né, Sati? Gente, eu nunca fiz obra, eu nunca fiz reforma na minha vida e eu tô... Cada coisa é 10 mil, 10 mil. Não, não. Pelo amor de Deus. Eu falo, modificar carro é barato. É barato. Caro é fazer reforma. É isso aqui. Rapaziada, e aqui, tem a ajuda do Jorge e do Diego e estão aqui dando um talento na cultura que vai ser o lugar da Angar 18 dentro da loja do Bem e a TV. Vai ser aqui que vai envelopar carro? Aqui, envelopar carro, fazer isso filme, cristalização, colimento, tudo. Amor do céu, você falou tudo isso filme, mano, vai ter isso filme também aqui. Isso filme aqui. Eu acho que vai ser, eu acho que isso filme... Suntech. Eu acho que isso filme vai ser um dos negócios que mais vai bombar da loja do Bem e a TV e atende a todo o público, né? Desde o cara que tem um Volkswagen como o cara que tem uma Porsche. Todo mundo quer andar lacradão, quer a comodidade e vai ser aqui que o Gustavão da Angar vai trabalhar e trabalhar, papai. Vai ficar insano. Aqui que o carro entra preto e sai azul, sai roxo, só sai colorido, né, top, mano. Vamos deixar aqui o escrito Angar 18, tudo bonitinho. E a loja do Bem e a TV? Algumas outras coisas como suspensão. Vai ter aqui na loja do Bem e a TV? Vai ter. Vai ter suspensão, sim. Você pode vir até aqui que a gente vai estar instalando fixa, vai estar instalando suspensão à rosca. Da onde? Da onde? Suspensão é o quê? Suspensão é vinilão, let's go. Fechei o acordo, ó. Fechamos a parceria, papai. Você pode vir aqui que a gente vai estar com fixa para UPRI, para Polo, para Jetta, meu irmão, para qualquer carro, para Civic, para Etios, Gol. Só cola, cola e cola que a gente vai poder atender você. Só que aquilo, né, eu vou precisar que realmente você venha. Por quê? Porque eu tenho certeza que de UP vai sair, Jetta, Polo, Golf. É um público que eu tenho certeza. Mas agora, Corsa, Celta, não sei. Então você precisa vir aqui para a gente estudar, falar assim, Brilhão, quero dessa altura. E é marcha, papai, marcha, taca para mim que a gente vai baixar. Pode trazer que a gente vai baixar carro também. Cara, a ideia dessa loja é fazer tudo. A gente vai abraçar o mundo. Vai fazer envelopamento, vai fazer remap, vai fazer freio, vai fazer suspensão. Irmãozinho, vai fazer qualquer coisa. Estamos importando peças. Vamos ver se a gente consegue vender a lanterna do GTI. Vamos ver se a gente consegue fazer a tampa de vidro que já está em produção. Então é muita coisa que está chegando, muita novidade. E o YouTube vou pegar muito firme agora com a loja. Estamos contratando uma empresa para editar os nossos vídeos. Vai ter vídeo todos os dias no YouTube. Vlog do que acontece na loja. Se chegar 30 up para fazer remap no dia, a gente vai gravar os 30 up e vai ter vlog de todo dia dos serviços passando conteúdo automotivo com uma equipe monstra que vai estar aqui te atendendo. A gente vai começar... Ah, vai ter LED também. Vai ter LED. Vamos colocar LED. Cara, vai ter muita coisa. Eu vou precisar que você traga seu carro aqui e peça para eu fazer e fazer. Eu vou fazer e fazer acontecer o seu projeto. E rapaziada, é cliente? Já é cliente chegando na loja do Benga TV? Não. Trata-se do engenheiro do Benga TV. Eu lancei lá no Insta que eu precisava de parceria para inscrito e chegou. Esse cara aqui é um engenheiro apizeiro, papai, que vai comandar toda a obra. O nosso engenheiro está muito chique. Não, o nosso engenheiro está chique. É bonitão ele lá. Você é louco, irmão. Tamo junto. Vamos para cima. Tamo no YouTube. Vamos para cima? Vamos quebrar tudo. Vamos arrepiar, deixar do jeito que vocês merecem da cara do Benga TV. Top, irmão. E eu quero ver esse apizinho na loja modificando aqui. Ah, eu já... Eu quero acabar logo essa reforma para ser o primeiro que gostar. Por isso que eu fechei com um apizeiro, porque o cara quer... Olha lá, Sácee. Vai ser top. Eu fechei com um apizeiro porque eu quero deixar o cara ansioso que ele trabalhe rápido para entregar também. Vou modificar aqui o apizinho do Gabriel, que é o engenheiro que vai comandar aqui essa obra que vai ser um sucesso e o mais rápido possível vai estar aí atendendo vocês. Então a gente vai finalizando o vídeo muito feliz aí e mais do que realidade. Aqui no YouTube demorou para a gente falar da loja, né? Agora com ela já acontecendo. E agora dá para a gente passar conteúdo. E agora aqui tudo dentro. Tudo aqui dentro não vai ter mais essa de procurar praça, procurar lugar bom para gravar. Agora a gente tem a nossa loja. Fechou? Solta o dedo nesse like, irmãozinho. Solta o dedo no like porque agora o BenhaTV vai decolar de inscrito aqui e o conteúdo vai vir pesado. Vou poder atender você onde? Avenida Anton Von Zubem. Cadê o número? Aqui, ó. 2, 4, 5, 3. 2, 4, 5, 3. A casa do Up, a casa do Jetta, do Civic, a casa do seu projeto. Demorou? Aquele abraço, no Bengados e Bengadores. E aí